Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo tão bonito Sinto vontade, meu amor, de te abraçar E te falar tudo o que eu estou sentindo Beijar sua boca e poder falar de amor Matar minha vontade, te amar de verdade e sentir seu calor Viajar no calor do seu corpo e os seus doces beijos Te amar, amar, amar e matar meu desejo Viajar no calor do seu corpo e os seus doces beijos Te amar, amar, amar e matar meu desejo Todo dia ela passa em minha rua Exibindo este corpo tão bonito Sinto vontade, meu amor, de te abraçar E te falar tudo o que eu estou sentindo Beijar sua boca e poder falar de amor Matar minha vontade, te amar de verdade e sentir seu calor Viajar no calor do seu corpo e os seus doces beijos Te amar, 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 amar e matar meu desejo Viajar no calor do seu corpo e os seus doces beijos Te amar, amar, amar e matar meu desejo Olha meu amor, quando eu te vi Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Louco alucinado de desejo Os seus beijos Os seus beijos O meu coração se apaixonou E entregou E entregou Não tem mais jeito Quando a gente ama é bom demais Eu sinto a paz Dentro do peito Esse amor à primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Olha meu amor, quando eu te vi Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Louco alucinado de desejo Os seus beijos Os seus beijos Os seus beijos O meu coração se apaixonou E entregou Não tem mais jeito Eu sinto a paz Eu sinto a paz Dentro do peito Esse amor à primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Esse amor à primeira vista Me satisfaz Eu quero mais Esse amor Esse amor Toda solidão Minha querida Sem ter você Sem ter você Na minha vida Não posso mais Ficar assim Sem ter você Perto de mim Você bem sabe Que eu te amo Vem me dirá Desse abandono Cadê o amor Cadê as juras Que você falava Eu acreditei Eu me enganei Você me amava Cadê o amor Cadê as juras Que você falava Eu acreditei Eu me enganei Você não me amava É Cristiano Neves Brasil Toda solidão Minha querida Sem ter você Na minha vida Não posso mais Ficar assim Sem ter você Sem ter você Perto de mim Você bem sabe Que eu te amo Vem me dirá Desse abandono Cadê o amor? Cadê as juras Que você falava? Eu acreditei Eu me enganei Você me amava Cadê o amor? Cadê as juras Que você falava? Eu acreditei Eu me enganei Você não me amava Cadê você amor? Cadê você? Que foi embora E me deixou Na solidão Deixou sozinho O meu pobre coração Apaixonado E sem saber O que fazer Cadê você? Vem Me tira logo Desse triste Abandono Sem seu amor Sem seu amor As minhas noites Não tem sondo Estou vivendo Neste mundo A vagar Por te amar Por te amar Eu estou aqui A te esperar Volte meu bem Preciso te amar Cadê você? Cadê você? Que foi embora E me deixou Na solidão Deixou sozinho Neste mundo Neste mundo Apagar Por te amar Por te amar Por te amar Eu estou aqui A te esperar Volte meu bem Preciso te amar Disponível pra amar Mas com uma intenção Que seja puro e verdadeiro Sem decepção Só assim que se inicia Pra dar certo O começo De uma nova relação É assim que se inicia Pra dar certo O começo De uma nova relação Tem que confiar Não se deixou levar Por briguinho Ou coisa assim Não quero nada mais Por quantidade Qualidade O que interessa Para mim Deu pra entender O que eu quis dizer Se preciso desenhar Não quero ser o dono Da verdade Nem tão pouco De se aproveitar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez Me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez Me machucar Tem que confiar Não se deixou levar Por briguinha de ciúme Ou coisa assim Não quero nada mais Por quantidade Qualidade O que interessa Para mim Deu pra entender O que eu quis dizer Se preciso desenhar Não quero ser o dono Da verdade Nem tão pouco De se aproveitar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez Me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez Me machucar Só não quero nada mais Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez Me machucar Só não quero nada mais Pela metade Eu tenho medo De outra vez Me machucar Dizem por aí Que você não ama ninguém É tudo mentira É tudo mentira Dizem por aí Que você só vive enganar É tudo mentira É tudo mentira É tudo mentira Eu não dou ouvido Pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu não dou ouvido Pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Dizem por aí Que você só vive enganar É tudo mentira 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 Eu não dou ouvido Pro que estão falando Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu não dou ouvido Pro que estão falando Saiba que eu te amo 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 Se você soubesse Saiba que eu te amo 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 Vem ser o amor da minha vida Viveremos juntos pra te amar Mata meu desejo e essa paixão louca E essa vontade de te amar Vem ser o amor da minha vida Viveremos juntos pra te amar Se você soubesse Que eu nasci pra te amar Onde você estivesse Viria me encontrar Mata meu desejo e essa paixão louca E essa vontade de te amar Vem ser o amor da minha vida Viveremos juntos pra te amar Mata meu desejo e essa paixão louca E essa vontade de te amar Vem ser o amor da minha vida Viveremos juntos pra te amar O que é que eu sou na sua vida Diga de uma vez Responda na lata o que é Que você quer de mim Às vezes fala que me ama E chora de prazer Mas quando você some eu fico na deprê E nessa hora eu penso que é melhor o fim E em cima de incerteza Num jardim sem flor Não sei até que ponto eu posso contar com você É sempre se chove e não molha Com frio e calor Mistura de loucura com amor e dor Me diga de uma vez o que é que vai fazer Me ama ou me deixa Te ter pela metade Eu não quero não Não vou ficar alimentando uma ilusão Ou ata ou desata e não brinca comigo Me ama ou me deixa Ou venha cem por cento ou não ligue mais Só eu tô investido e eu já perdi demais Assim vou acabar perdendo o juízo E em cima de incerteza Num jardim sem flor Não sei até que ponto eu posso contar com você É sempre se chove e não molha Com frio e calor Mistura de loucura com amor e dor Me diga de uma vez o que é que vai fazer Me ama ou me deixa Te ter pela metade Eu não quero não Não vou ficar alimentando uma ilusão Ou ata ou desata e não brinca comigo Me ama ou me deixa Ou venha cem por cento ou não quero mais Só eu tô investido e eu já perdi demais Assim vou acabar perdendo o juízo Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Quando eu me procurei Foi um cara sem noção Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Quando eu me procurei Foi um cara sem noção Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Esta mulher já destruiu a minha vida Ela não sabe Ela não sabe Mas feriu meu coração Hoje mesmo Eu meto a cara na bebida Pra curar essa ferida E essa tal de solidão Oh meu Deus Não sei o que vou fazer Se ela não voltar Eu choro Não sei o que vou fazer Oh meu Deus Não sei o que vou fazer Se ela não voltar Eu choro Nem sei o que vou fazer Se for pra chorar Eu vou chorar Se for pra beber Eu vou beber Mas quero você Quero você Aqui comigo Se for pra chorar Eu vou chorar Se for pra beber Eu vou beber Mas quero você Quero você Aqui comigo Esta mulher já destruiu a minha vida Ela não sabe Mas feriu meu coração Hoje mesmo Eu meto a cara na bebida Pra curar essa ferida E essa tal de solidão Oh meu Deus Não sei o que vou fazer Se ela não voltar Eu choro Não sei o que vou fazer Oh meu Deus Não sei o que vou fazer Se ela não voltar Eu choro Nem sei o que vou fazer Se for pra chorar Se for pra chorar Eu vou chorar Se for pra beber Eu vou beber Mas quero você Quero você Aqui comigo Se for pra chorar 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 Oh Brasil Cristiano Neves Pra você Sabe Quanto tempo não te vejo Olha Tô morrendo de desejo Amor Sem você eu enlouqueço Olha Vem ser a dona dos meus beijos Sabe Que eu sou louco por você Olha Sem você não sei viver Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Não consigo te esquecer Alô Minas Gerais Alô Brasil Sabe Sabe Quanto tempo não te vejo Olha Tô morrendo de desejo Amor Amor Sem você não sei viver Sem você não sei viver Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Não consigo te esquecer Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Quero não Quero não Eu preciso proteger Meu coração Eu não quero lhe entregar Meu corpo Pra depois não arrebentar De novo na Solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Parar com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser Que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar Meu corpo Pra depois não arrebentar De novo na Solidão Tenho medo De embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu liguei pra você Você não atendeu Será que o nosso amor Meu amor não morreu Vivo aqui Relembrando os momentos Tão lindos de amor Que a gente viveu Você sabe que eu amo tanto você Só me resta saber Que seu amor sou eu Será que existe amor No seu coração Oh meu amor Não passou De uma ilusão Oh meu amor Não passou De uma ilusão Eu liguei pra você Você não atendeu Será que o nosso amor Meu amor Não morreu Não morreu Vivo aqui Relembrando os momentos Tão lindos de amor Que a gente viveu Você sabe que eu amo tanto você Só me resta saber Que seu amor Que seu amor sou eu Será que existe amor No seu coração No seu coração O nosso amor Não passou Não passou Tão lindos de amor Tão lindos de amor Tão lindos de amor Tá difícil conviver Tá difícil conviver Com essa tal De solidão Tá difícil conviver Com essa tal De solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro Eu imploro pra te ver Ei, garçom Hoje eu vou amanhecer Vou gritar pra todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Eu não tenho mais salvação Tá difícil conviver Com essa tal De solidão Tá difícil conviver Com essa tal De solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro Pra te ver Ei, garçom Traz mais uma Que eu vou beber Por isso eu bebo e choro Eu imploro Pra te ver Ei, garçom Hoje eu vou amanhecer Ei, garçom Hoje eu vou amanhecer Ei, garçom Hoje eu vou amanhecer Vai, saudade Vai, saudade Vai embora por favor Não me deixe aqui Vai, lembrança Um amor Um amor que eu amei Que um dia eu perdi Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saiá daqui Saiá daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor Pra mim Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saiá daqui Eu quero é viver só Eu quero é viver só Vai ser melhor Pra mim Vai, saudade Vai, saudade Vai embora por favor Não me deixe aqui Vai, lembrança Um amor que eu amei Que um dia eu perdi Vai, saudade Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saiá daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor Pra mim Vai, saudade Me deixa em paz Não quero mais Não quero mais sofrer O que passou não volta mais Vai, saudade Saiá daqui Eu quero é viver só Vai ser melhor Pra mim Ela diz que vai embora O que vou fazer Dei a minha vida inteira por você Se você quer Se você quer mesmo Embora então pode A nossa história de amor Acaba por aqui Vai, me deixa em paz Não quero mais Não quero mais Me deixe aqui Cansei do seu amor Não deu valor Chegou ao fim Ela diz que vai embora Agora o que vou fazer Cansei Cansei do seu amor Não deu valor Chegou ao fim Amanheceu Anoiteceu E ela não vem É triste viver Na solidão Assim sem ninguém Tô apaixonado Há muito tempo Esperando você Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Se você voltar Desta vez Vai ser pra valer Vem 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 matar A saudade Vem 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 Te amo Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Amanheceu, anoiteceu e ela não vem É triste viver na solidão, assim sem ninguém Tô apaixonado há muito tempo esperando você Se você voltar, desta vez vai ser pra valer Se você voltar, desta vez vai ser pra valer Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade Vem, te amo de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, vem pana de verdade Vem, vem matar a saudade Vem, vem trace O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.